Finalmente, o São Paulo está prestes a vender um jogador e faturar uma boa grana. E a pergunta que fica é, não seria um ótimo momento para esquecer o acordo, pegar esse dinheiro e quitar de uma vez por todas a dívida com o Daniel Alves? Mais uma vez, o ex-atleta do São Paulo e atualmente desempregado, voltou a aparecer e falou do São Paulo, alfinetou a diretoria e não poupou nem neto esse sinho. E eu já suspeitava que o neto não ia aguentar por muito tempo. Ele apareceu e respondeu o Daniel Alves em suas redes sociais. Eu peguei o trecho e vou colocar para você assistir. E no final, eu vou te mostrar um vídeo que vazou do Rogério Senne, que você vai ficar espantado. E antes da gente entrar nesses assuntos, eu peço a gentileza que você deixe o like no vídeo e se é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal para dar aquela força. Esse é o canal Renato Persona, que é patrocinado pelo app OneFootball, o melhor do planeta no assunto futebol. Para receber notícias atualizadas do seu clube do coração e do mundo da bola, assistir os melhores momentos do campeonato brasileiro e também jogos ao vivo do campeonato alemão em HD na tela do seu celular, baixe grátis. É isso mesmo, você não vai pagar nada para baixar o aplicativo. Ele é compatível com Android e iOS e o link está aqui na descrição do vídeo. Corre que ainda dá tempo. Então bora para os assuntos e de antemão eu peço perdão para a galera que já acompanha o canal e sabe que eu já enterrei o assunto Daniel Alves por aqui. Porém, mais uma vez essa criatura apareceu para falar do São Paulo e eu fiz questão de gravar esse vídeo para esclarecer algumas coisas e deixar aí uma sugestão para a diretoria. Já não é novidade para ninguém que ambos entraram num acordo, São Paulo vai pagá-lo durante cinco anos, suaves prestações de cerca de 417 mil reais e ele aceitou esse acordo e meteu o pé de São Paulo. Com todo o tempo do mundo, resolveu participar de um podcast, chamado Flow Podcast Sports, onde ele falou sobre sua carreira, falou, claro, sobre o São Paulo, alfinetou a diretoria, Neto Cicinho, falou de tudo e mais um pouco. Sobre a atual diretoria, ele insinuou que por causa deles o São Paulo perdeu o Campeonato Brasileiro porque começaram a mandar embora certas pessoas que trabalhavam por ali. O Pássaro foi um deles, só para lembrar. Falou sobre o Fernando Diniz, disse que o elenco ficou bem baqueado, bem triste com a demissão do treinador e sobrou até para os caras da imprensa, só que esse eu vou mostrar, porque se eu contar você não vai acreditar. Roda aí. O Neto falou que era mentira. O Neto falou um monte de merda. A gente pode fazer o quê? Eu costumo dizer o seguinte, eu não controlo o que o Neto fala, eu não controlo o que ninguém fala, o que o Somani fala, o que o Cicinho fala, o que esses caras falam, eu não controlo, eu só controlo o que está no meu alcance e o que está no meu alcance é performance. Ah, o Cicinho falou, ah, não, eu sou, eu sou maior do que o Dano São Paulo. É, é maior do que eu, sim, pô. O cara ganhou mais do que eu, o cara jogou mais do que eu, é óbvio que o cara é maior. Mas o mundo é grande, né? Só corrigindo, é Flow Esporte Clube, eu vou deixar o link deles aqui na descrição, tá? Um programa bem legal. Até o presente momento, apenas o Neto respondeu, tá? E não foi no programa Os Donos da Bola. A resposta veio pelas redes sociais. Roda aí. O trabalho vai fazer o quê? Nós trabalham, nós é zangão. O Daniel Alves, chupa! De novo. O trabalho vai fazer o quê? Nós trabalham, nós é zangão. O Daniel Alves, chupa! Eu até me assustei com essa resposta tão simples, né? Mas foi bem direta, se a gente for analisar o contexto. E agora vai entrar o ponto que eu queria chegar. O São Paulo vai vender o Elinho para o RB Bragantino, tá? Tiago Escuro, o CEO do RB Bragantino, avisou o São Paulo que irá exercer a opção de compra do meio atacante. Valores, empréstimo de 3 milhões de reais e a venda em definitivo, 23 milhões por 65% dos direitos econômicos. E o São Paulo ainda ficará com 25% dos direitos para uma futura venda. O São Paulo ainda lucrar 25%. Ou seja, um ótimo negócio, hein? E o São Paulo, sim, deveria pegar esse dinheiro e já destinar para a conta do Daniel Alves e se livrar de uma vez por todas desse cara. O melhor jeito de lidar com os problemas é resolvendo de uma vez por todas, tá? Porque problemas o São Paulo tem praticamente todos os dias, tá? O mais recente foi um caso de polícia envolvendo o ex-presidente Aydar. Vamos entender o caso? Carlos Miguel Aydar, ex-presidente Sinira Maturana, ex-namorada de Aydar Leonardo Serafim, ex-diretor jurídico e Douglas Schwarzman, atual secretário-geral que inclusive já pediu afastamento, tá? Viraram réus por corrupção em denúncia apresentada pelo Ministério Público à Justiça de São Paulo. E pra quem pensa que o São Paulo começou a descer, né? A ladeira abaixo no mandato do Carlos Miguel Aydar se engana. Tudo começou a dar errado a partir desse momento. Conselho do São Paulo muda estatuto e abre caminho para Juvenal. E essa matéria é do dia 25 de fevereiro de 2011, tá? Em reunião dessa noite de sexta-feira, o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou a mudança no estatuto que permite a reeleição do presidente Juvenal Juvencio. Dos 158 conselheiros que votaram, 140 foram a favor da mudança e os outros 18 contra. Só que tem um pequeno detalhe que poucos sabem e poucos lembram. E eu vou mostrar agora. Durante a reunião, o conselheiro Aurélio Miguel, judoca aposentado e vereador da época, pediu a palavra e disse que o que estava acontecendo era um golpe. Como consequência, recebeu vaia dos conselheiros da situação. Miguel foi candidato da oposição nas últimas eleições contra Juvenal Juvencio. Já ouviu alguém dizer que uma coisa leva a outra, né? Começou lá atrás essa situação na reeleição do Juvenal Juvencio. De repente entrou o Carlos Miguel Aydar. Consequentemente, veio o Leco. E nessa gestão Leco foi coroada com a contratação do que foi, pra mim, a pior da história do São Paulo. Que foi a contratação do Daniel Alves. Agora sim, fique tranquilo. Enterrei, encerrei o assunto Daniel Alves por aqui. Bom, deixo pra lá o pior da história e vou falar agora de um dos melhores da história do São Paulo. Que é ele, Rogério Senne. Colocaram um vídeo do Rogério Senne nas redes sociais e eu fiquei assustado. Eu me deparei com a situação de que o tempo passa muito rápido. E isso, de fato, assusta. Como sempre, quando eu vejo algo curioso, assustador, interessante, eu pego e trago para mostrar para os seguidores desse canal. Por isso que é importante estar inscrito aqui e deixar o sininho ativo. Chega de conversa e vou te mostrar agora. Roda aí. Cara, é assustador. Rogério Senne novo, magrinho e cabeludo. Bom, se você gostou, deixa o like, tá? Por hora, agradeço a sua presença. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. E fui! E fui!